E tem mais notícias no sistema de telefonia móvel, na verdade em relação aos aparelhos, que não vão poder mais vir do Paraguai. O Natal está chegando e os presentes são variados, mas o celular está na lista como o número 1 das opções. Neste ano, a atenção deve ser redobrada ao comprar os aparelhos. A Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, relatou que a partir de janeiro de 2013, os telefones móveis não homologados terão o sinal bloqueado no Brasil. A lei restringe aparelhos piratas ou importados e que não possuam a certificação exigida pela agência. E para os moradores de Humarama, fica o alerta. Cuidado ao comprar celulares no país vizinho, Paraguai. Antes, verifique a certificação exigida pela Anatel. No Brasil, são mais de 250 milhões de telefones móveis sendo utilizados. Segundo a Anatel, essa lei estava para ser aprovada desde 1997. O principal motivo é barrar a utilização de celulares de baixa qualidade no país.